Não perca a próxima edição da Ema que Bica. Nessa semana, teve a CPI do genocídio, teve o fim do entulho autoritário da ditadura militar, teve o ataque do genocida à China, teve a volta do gabinete do ódio, tiveram as articulações de Lula e teve o triste massacre de Jacarezinho no Rio. E no domingo, vai ter tudo isso na Ema que Bica. Não perca!